Vamos nessa, então já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com o Léo Garcia e o Tomás Fleck sobre o Laboratório de Criação de Séries, o Alfaiataria Itinerante. E aí pessoal, tudo bem? Beleza. Cara, vamos falar sobre como é que funciona esse projeto. É na parte de criação de roteiro que vocês trabalham, né? Exatamente, é um laboratório de criação de séries. O Alfaiataria já teve algumas outras versões, edições, começou em 2010. A gente era focado mais em longa-metragem, agora a gente está focando em séries de TV. E a técnica é muito diferente de uma coisa? É bem diferente, é bem diferente. Tudo está no campo do roteiro, mas é que a série, como a gente está... Todo mundo que acompanha sabe, é uma história que não termina em duas horas. Ela segue semana por semana, tem um arco maior. E geralmente ela é criada coletivamente. Ela tem essa diferença. Geralmente filmes é uma pessoa, duas, máximo três. E uma série se permite ser um grupo. Então a gente está fazendo essa alfaiataria, uma oportunidade para estudantes ou jovens profissionais, ou até não importa a idade, tem gente escrevendo com 40, 50 anos, que tem interesse em criar uma série. E aí a gente está proporcionando essa oportunidade. Desde 2010 você desenvolve esse projeto. E quais as cidades que estão contempladas, pode-se dizer assim, com... Vocês vão até as cidades? Vocês trabalham em parceria com faculdades, colégios? Como é que funciona? Essa é a primeira vez, na verdade, por isso que o nome é exerente. Outra vez já teve alfaiataria da mocidade, que era o que Tomás surgiu aí. E agora está como consultor. Mas nessa vez, que é itinerante, a gente vai estar em Porto Alegre, Bagé, Alegrete, Passo Fundo, Pelota, Santa Maria e Caxias. E regiões. Então se o pessoal mora em uma cidade pertinho, ela pode ir para lá. Como é que vai ser os encontros? A gente vai selecionar cinco pessoas em cada uma dessas cidades. Certo. E vai ser um grupo. Então esse grupo vai poder criar uma série do zero. Uma vez por semana a gente vai estar conectado com eles. Pela manhã ou pela tarde, tem todo um agendamento. E a gente vai ficar conversando com eles por Skype. Então toda semana eles vão conversar comigo, ou com o Tomás, ou com o Frederico Ruas, ou com o Tiago Rezende, que são os quatro consultores. Então vai estar sempre pipocando. Então se o Tomás falar alguma coisa para os caras, na semana seguinte eu vou dar um outro viés. O Frederico vem, o Tiago... Então é um bate-papo muito legal. E uma vez por mês, um de nós viaja para essa cidade e faz um encontro imersivo no sábado para bombar mesmo. Cara, aqui mesmo na TVE, a gente teve esse projeto junto ao Fundo de Apoio à Cultura, no qual essa semana mesmo já iniciaram algumas séries aqui. Esse ano iniciaram aqui. E como é que é? Você tem alguma parceria? Como é que vocês veem esse trabalho sendo desenvolvido também aqui na TV Pública? Eu acho que é sensacional. A gente até teve uma série que a gente criou. Essa alfateria que eu fiz com pessoas que estavam recém começando, cada um criou seu longa-metragem, mas eu com alguns participantes, entre eles o Tomás, mais três participantes, a gente criou juntos uma série de bocheiros que foi selecionada e passou aqui na TVE. Então esse tipo de experiência, de laboratório é para criar grupo, para criar contatos, porque a partir daí tu não vai só criar um projeto, é uma cadeia, vai desencadeando outras coisas. Então eu acho o espaço magnífico. Espero que a gente não vai ter agora essa segunda edição. O Tomás está... É, a gente está fazendo uma série agora chamada Volta para Casa também, que ganhou esse mesmo edital que é do Bocheiros. Legal. Bicampeão. É, segunda vez agora que eu estou tendo essa oportunidade, que a Verde Filmes vai produzir agora. Certo. Bem bacana também que eu conseguisse esses contatos justamente depois de participar da alfateria, que foi o meu primeiro contato com o roteiro realmente. Antes eu trabalhava com outras coisas e daí a partir disso vários contatos, vários amigos, várias pessoas, evoluindo, evoluindo, cada vez mais, trabalhando mais com o roteiro, através do Leo também conhecendo outras pessoas, outras produtoras e daí sempre podendo... Essa é uma oportunidade que muita gente vai ter agora, né? Naquela época eram 12 pessoas, agora vão ser 40 pessoas no Estado inteiro. Então isso é bem bacana. Legal, quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Radar. Rapidinho, só falar que é um financiamento do governo do Estado, o FAQ. E para quem quiser se inscrever, dá o seu serviço, é www.coelevador.com.br barra alfaiataria. Legal, boa sorte aí nesse projeto. Valeu. Obrigado. E a gente segue o programa Radar de hoje com música. Vamos de Marcelo Duane fazendo mais um som para a gente. Bora. Falanjas. Falanjas. Vindo de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda, ele vem, vem meu pai. Guardião das matas, removendo todo o mal Sebastião. Vem Oxóssi. Oba, lua e Oxumaré, Obananã e Oxalá, vem abençoar. Toda segunda-feira acendo vela pra saudar meu orixá, elegbara. Rainha das águas, mãe das cachoeiras, Deus a tempestade. Xangô na pedreira, da fertilidade. Axé no terreiro, e beijir menina, nobre feiticeiro. Venho de lá, venho lhe chamar. Trago o Axé, sou irmão de fé. Venho de lá, venho lhe chamar. Trago o Axé, sou irmão. Povo do Oriente, sol nascente, eternamente seguidor de Ogum. Vou tomar meu passeio de bezeira, joelha, pedir Axé, para Iemanjá. Festa no terreiro, na segunda-feira. Todas as falanges, a porta-bandeira. Orixá no samba, a uma brasileira. Saravá, meu povo, giga verdadeira. Venho de lá, venho lhe chamar. Trago o Axé, sou irmão. Sou irmão, sou irmão, sou irmão. Esse é o som do Marcel Duane. Tudo bem, Duane? Tudo. Sempre bom estar aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui. Legal, cara. Hoje, como até falei no início do programa, está aí acompanhando o violão. Tu já fez bastante voz e violão, né, cara? Mas tu tem uma super banda que te acompanha aí, né, cara? Quem são os músicos aí? Tem uma galera aí. Que viagem contigo. Na realidade, eu tenho bando aqui. Tenho bando no Rio. Tive bando na Europa também, assim. Mas os principais são os caras daqui, que é o Renato Mugeco no contrabaixo, o Inácio Bugueio, bateria, Ariel Lopes e Marquinhos, Nunes, percussão, Serginho Trombone, Alex Cabeleira no sax e nos pianos agora está entrando o Fábio Wolowski. Cara, tu lançou o Filho Xangô no ano passado, né? E teve pela Europa, né? E tu montou, então, uma banda pra te acompanhar lá na Europa. Foi só tudo aqui. E tu organizou com uma rapaziada de lá, brasileiros ou eram gente aí da Inglaterra, da França? Como é que foi? Então, quando começaram os rumores pra possível turnê, foi sendo escolhida a banda que iria me acompanhar nos concertos lá em Paris, em Londres e tal. E aí foi montado, assim. Teve todo um período antes de escolher de músicos e tal com o meu assessor e tal. E a gente acabou montando uma mega banda lá. O pianista era britânico, o baterista era de Moçambiqui, o guitarrista era francês, o sax e trombone era de Inébissal. Então, foi uma... E, cara, foi bacana, assim, porque a minha única exigência é que o baixista fosse brasileiro. Era um negão brasileiro. Tem que ter um balanço. Um bom pra cacete. Os caras me zoaram. Eu achava que era brincadeira, mas era verdade. Mas foi bacana, foi maneiro. Legal. E teve essa experiência na Europa, né, cara? Mas agora tu tá mostrando teu trabalho aqui no Brasil, mas no Nordeste do Brasil, né? Já tá aí com uma pequena turnê pro Nordeste. Como é que vão ser esses shows? E vai montar uma banda também com a galera lá da Bahia? Ou os músicos daqui vão te acompanhar nessa aí? É, lá vai ser uma banda do Arrocha. Não, não, a formação dos shows lá vai ser basicamente acústico. Já experimentando, a gente tá planejando um DVD futuramente, né, e o próximo disco, que vai ser um formato acústico, voz e violão. Então a gente já tá começando a experimentar esse formato voz e violão desse disco que tá acabando o ciclo pra início do próximo. E aí a gente faz esse show de Salvador, voz e violão, acústico, já pra começar a familiarizar com esse projeto novo. Legal, Duane, quero agradecer tua presença aqui no programa Radar. Tu sabe que é de casa, né? É só ligar aí e vir participar. Assim como vocês que estão em casa, são do interior também, mandem e-mail. A gente quer conhecer a produção musical e cultural que acontece no Rio Grande do Sul. Essa é a nossa missão aqui na TV Pública. Vou pedir pra te fazer mais um som e passa rapidinho mais o serviço de alguns shows que tu tem aqui pela região do Rio Grande do Sul, cara. Opa, tenho 25 agora, Novo Hamburgo. 25, Novo Hamburgo. 29, 30, 31, Salvador. Dia 8, Florianópolis. Dia 9, Porto Alegre. 15, 16, Uruguaiana. E depois São Paulo. E aí, vai. Legal, vamos de som, Duane. Outra canção do disco, Filho de Chango. Faltou luz em todo humor E o povo segue pedindo Faltou luz em todo humor E o povo segue Todo mundo perde um pouco de paz Um pouco de consciência Muita gente sonha e segue em frente Na busca de um mundo melhor A sociedade insiste em manipular A vida de cada cidadão E a dignidade da gente Insiste, persiste pra não desabar Se desabar a gente sofre Vendo tudo se perder Desistir de lutar A escuridão A escuridão Enfrentar a tristeza é nossa missão É preciso ter fé pra sobreviver Faltou luz em todo humor E o povo segue pedindo socorro Faltou luz em todo humor E o povo segue Faltou luz em todo humor E o povo segue Do Rio Grande do Rio Grande do Sul Outra coisa Quem quiser rever o programa Entra no site TVE.com.br Vai lá no linkzinho radar Clique em vídeos e pode rever os programas Que vocês curtiram aqui Agora pra finalizar o programa A gente confere a dica musical do JJ Da banda Stereo Sound Valeu? Até mais Salve, salve galera do Radar Eu sou o JJ Sou vocalista da banda Stereo Sound Aqui de Porto Alegre E tô aqui pra dar uma dica de som Falar de alguma banda Ou algum artista Que eu esteja curtindo no momento A minha dica É a banda The Black Seeds Da Nova Zelândia Os caras tocam uma mistura de Groove, funk, dub, soul É uma pegada bem única Bem o som deles mesmo Os caras tem sete discos O primeiro é de 2001 E o último é agora de 2012 E eles tem uma característica De puxar umas gravações Mais antigas Aquela sujeirinha de fita É um clima bem legal E o interessante de tudo isso também É que a minha banda Stereo Sound Gravou e lançou Agora recentemente Um DVD No qual a gente faz um cover Do The Black Seeds Da música Fire E é esse cover Não o nosso A versão original Do The Black Seeds Que a gente quer que vocês curtam agora Como minha dica de som Então vai lá The Black Seeds Fire No Radar